Fala galerinha, tudo bem com vocês então? Aqui quem está falando é a Bianca Bibi e galerinha, eu coloquei duas skins aqui no canal, foi essa e essa E galerinha, qual ganhou? Foi essa daqui, olha, essa menininha Então hoje eu vou estar fazendo a skin dela pra vocês, mas antes de tudo já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo Então bora lá? Galerinha, então bora pro primeiro código Galerinha, então o primeiro código é essa franjinha aí preta, né galerinha? Bora ver o próximo Galerinha, o outro foi o cabelo, galerinha eu amei, olha que cabelo lindo Galerinha, o outro foi esse chapéuzinho aí galerinha, que fofinho, é um bonezinho, agora eu também o chapéuzinho né? Galerinha, o outro foi esse chapéuzinho aí galerinha, que fofinho, é um bonezinho, agora eu também o chapéuzinho né? Tchau, tchau. 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 Tchau.